No último sábado, dia 27 de agosto de 2022, foi realizada a campanha de vacinação antirrábica em quatro pontos da cidade. Foram um total de 2.309 animais entre cachorros e gatos vacinados no município. Vale lembrar que a vacinação antirrábica é uma vacina muito importante para a vida do seu animal. Quem ainda não vacinou o seu animal de estimação, podem estar procurando a Adélia no pronto atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas da manhã e das 13 às 17 horas. Proteja o seu amigo de quatro patas.